Fala galera, 2018 começou, eu quero convidar você a marcar seus amigos, em especial sócios, se você não tem sócio, marca sua esposa, marca seu marido, seu irmão, quem realmente vai fazer o 2018 um ano especial na sua vida, lembrem que o número 8 é o número do infinito, se você não acredita em numerologia, problema seu, você não precisa acreditar, mas olha que Deus acredita em o número 7, é o número perfeito do papai do céu, na bíblia é o número que mais aparece e Deus faz referência a ele como um número muito importante e no calendário chinês o número 6 é o número da prosperidade, é um momento de que você tem que pensar que o número 6 agora é prosperidade, crescimento, eu escolhi até o dia 5 para dar uma descansada com a minha família e agora é hora de botar a mão na massa e eu quero convidar vocês a fazerem o mesmo, olha só, eu fiz isso há muitos anos atrás e eu literalmente dei a volta por cima, então eu deixei para nós 360 dias para que vocês coloquem a vida de vocês no eixo, só que para que isso dê certo, então olha só, eu gastei 5 dias já do ano e eu tenho 360 dias para cumprir todas as minhas metas, eu não vou esperar 10 anos, eu tenho uns 360 dias para fazer minha vida ser diferente, é literalmente o nome da palestra que eu irei fazer no Brasil daqui uns dias, a volta por cima, eu dei a volta por cima quando eu comecei a pensar diferente e sabe como é que foi que eu passei a pensar? Da seguinte forma, eu peguei o número 6, por isso que eu escolhi ficar parado até o dia 5, dia 6 eu volto aos trabalhos, eu já começo com 6, se você estiver assistindo esse vídeo depois dessa data, não tem problema, pensa assim, hoje é dia 5 e amanhã é dia 6, dia 6 é o número da prosperidade segundo o calendário chinês, então nós vamos fazer a nossa estratégia, lembra do Epa? já apresentei várias vezes aqui, estratégia, planejamento e ação, então você vai montar a sua estratégia o que você quer para a sua vida, lembrem, é igual a história da Alice no País das Maravilhas quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é bom, um dia a Alice chega para o seu gato e diz, seu gato, qual é o melhor caminho? Aí ele, para onde você quer ir? ela diz, eu não sei, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é bom você está reclamando o que da sua vida? Se você não teve os verdadeiros resultados, esquece, já foi, passou você tem que saber onde você quer chegar, então trace metas, esqueça quem te traiu, esqueça as pessoas que te enganaram esqueça aquelas pessoas que não acreditaram em você, aquelas pessoas que não valem a pena os negócios que você fez errado, os seus erros, o dinheiro que você perdeu, esquece você tem 360 dias agora para dar a volta por cima, dê a volta por cima pense, sabe, positivamente, próspero agora é a hora de você virar, não é mais o momento de chorar então eu faço isso todo ano, independente do meu resultado, graças a Deus 2017 para mim, foi espetacular, mas ainda assim, eu dou um reset e começo de novo dia 7, é o dia do planejamento, então eu já tenho uma estratégia, porque eu sei onde eu quero chegar e eu preciso me planejar, saber o que eu vou fazer, então pega esse final de semana junto com a sua família, sente que as pessoas são importantes para você, monte a sua prosperidade coisas prósperas, não é só grana, mas tudo o que você quer para mudar a sua vida para melhor no dia 7, é o número perfeito de Deus, é um bom momento para você fazer o seu planejamento de como você vai fazer para poder bater as suas metas lembre, é igual um jogo de videogame, fase 1, fase 2, fase 3, você precisa é fazer e no dia 8, que é o número infinito, não sei se vocês sabem disso o 8 é tido como número infinito, você vai colocar tudo isso em ação não é depois gente, não é dia 10, não é na próxima semana, não é depois do carnaval esquece, ah o Brasil só volta depois do carnaval, esquece isso é uma mentira e contaram para você, você fica parado enquanto outras pessoas estão vencendo então é hora de você vencer, é hora de colocar em ação nós estamos aqui com a minha equipe toda reunida tratando exatamente do epa da companhia e do epa pessoal deles por quê? porque se eles não prosperam, o meu negócio também não prospera então eu preciso que todos prosperem para que as coisas deem certo então nós estamos fazendo dever de casa nenhum projeto sem planejamento está certo gente então o que as pessoas cometem de erro? elas querem vencer, mas não sabem onde querem chegar elas querem ser prósperas, mas são incapazes de ajudar outras pessoas a prosperarem então como ação, para mostrar para vocês que estamos dispostos a vencer nós montamos um programa onde a gente arrecadou um milhão de dólares e colocamos numa conta vocês devem saber, quem acompanha meus vídeos viu que alguns investidores aportaram esse capital conosco então nós precisamos agora fazer com que esse negócio dê certo quem sabe faz, quem não sabe ensina o que eu vejo muito na internet é que tem muitas pessoas que vendem curso, que ensinam muito mas na hora de botar na prática o cara é incapaz de fazer então esse ano é um ano de ação, então eu convidei todos vocês para que eu ganhe ação então nós temos aí departamento de carros, de aluguel de carros, de imóveis, compre e venda de imóveis de aluguel de imóveis, aluguel de curta temporada, de logística, de compra e venda de mercadoria e eles precisam fazer com que o resultado seja espetacular e aí para fazer isso nós criamos uma plataforma investidores do SA.com você pode entrar aí agora e observar que você mesmo pequenininho que não faz parte da nossa equipe pode fazer de certa forma parte desse grupo maravilhoso colocando ideias maravilhosas, projetos e até mesmo Luizão, você onde está vendendo um carro com bom preço, você lança lá, minha equipe analisa se for bom mesmo a gente vai comprar se você tem um imóvel, você lança um imóvel, nós temos interesse nele por quê? Temos o capital, temos uma equipe disposta disposta não, capacitadíssima para poder fazer de certa você tem mercadoria, você é um fornecedor de mercadoria, sabe onde comprar na China você vai ganhar por isso, nós vamos pagar para que você cresça e automaticamente nossos investidores e nossa equipe também vai estar ganhando juntos e mais, nós temos também as palestras no Brasil que elas serão sensacionais nós vamos levar essa ideia, durante 360 dias nós vamos dar a volta por cima parecem ser voltados nisso, você tem que dar a volta por cima e não é só financeiro, que às vezes você está bem financeiro mas seu emocional não está bem e aí para mostrar para vocês que o nosso objetivo não é ganhar dinheiro 100% da grana arrecadada para o Luiz Miranda, óbvio, tem que pagar equipe, aluguel, de espaço e tudo Luiz Miranda vai doar para uma casa de instituição carente da sua cidade então se eu estiver em São Paulo, nós vamos eleger, vocês vão eleger, vai dar uma enquete na minha página para onde doar essa grana e ainda terão também as entrevistas pessoais que a gente chama de consultoria que aí sim, como eu não tenho custo nenhum, 100% da grana que você pagar você vai ter que depositar direto na conta do Instituição carente porque nós vamos provar que ajudando o próximo nós podemos prosperar e cada vez mais então galera, esse ano vai ser um ano espetacular para nós não perca, não perca nenhum episódio da série de prosperidade nós vamos postando cada passo que essa equipe estiver trabalhando para que você não só aprenda, como também acredite que é possível vocês estão vendo hoje nós planejando aqui sair de um milhão para um bilhão, quem sabe vocês podem ter feito parte desse grande momento estamos juntos e... juntos somos mais fortes valeu galera, feliz 2018